No vídeo de hoje você vai conhecer uma excelente alternativa ao Photoshop. E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo, dando continuidade àquela nossa série sobre um ecossistema que roda totalmente na nuvem, totalmente online. E hoje eu vou mostrar pra você uma alternativa ao Photoshop que roda online, que roda na nuvem. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de te convidar a assinar o nosso canal. Tem um iconezinho aqui nesse canto, clica lá, assina, aproveita e já deixa o seu like. Então o negócio é o seguinte, Adobe domina o mercado de edição de imagem. Porque se você parar pra pensar, edição de imagem é uma coisa simples. Quando a gente estava montando aquele ecossistema de trabalho gratuito, a gente já viu uma excelente alternativa, que é o Gimp. Se você não viu os vídeos daquela série sobre como montar um ecossistema de trabalho gratuito, eu vou colocar os links aqui na descrição desse vídeo. Cada vez que eu me proponho a encontrar alternativas que rodam online, eu encontro softwares que surpreendem. Comecei a estudar uma alternativa ao Photoshop online e descobri várias. Poderia estar aqui falando de alguns serviços, mas obviamente que eu testei eles e vou te indicar o melhor que eu achei aqui. Agora tem um que é super famoso, que é o Pixlr, que inclusive ele roda no smartphone, no tablet. Ele é muito famoso em dispositivos móveis. Ele é excelente. Só que ele tem muita propaganda, a interface dele tem umas coisinhas e tal. Então eu não vou falar sobre o Pixlr aqui. Eu vou falar sobre outro. Uma alternativa que eu achei melhor ainda do que o Pixlr. Agora tem um ponto que eu preciso deixar claro aqui antes de mostrar pra vocês o software que eu escolhi. Existem centenas de serviços na internet pra você criar artes, criar composição. Inclusive um tem ganhado terreno, assim, numa velocidade incrível, que é o Canva. O Canva é excelente. Ele edita, você consegue editar a imagem no Canva online. Ele é totalmente baseado na nuvem também e tal. Mas o foco dele é criação de artes. E é um excelente software pra você criar anúncios pro Facebook, pra você criar arte pro seu conteúdo. Por exemplo, pro seu blog, miniatura do YouTube, Instagram e tal. Ele é excelente. Mas ele não possui aquelas funcionalidades que nós de construção civil, que nós de maquete eletrônica precisamos. Esses caras não possuem tão bem assim. Então eu busquei um software que tivesse algumas funcionalidades. Que tipo de funcionalidades são essas que eu fiquei procurando? Imagina só, quando a gente renderiza uma cena de uma maquete eletrônica. Esse software precisa ter aqueles ajustes básicos de brilho, contraste, cor. Precisa ter esse tipo de funcionalidade. E isso quase todos possuem. Tem uma coisa que é muito importante, que é o plano de fundo. Quando a gente renderiza uma cena externa, por exemplo. A gente não se preocupa em renderizar o céu. Em criar um céu físico que vai ficar na imagem final. Não. A gente já renderiza com um fundo transparente. Porque o céu a gente coloca no Photoshop. Que é muito mais fácil você colocar o céu na pós-produção. Então essa era uma funcionalidade que eu precisava. Esse software precisaria ser capaz de trabalhar com camadas. Para a gente poder colocar um plano de fundo. E a nossa maquete por cima. E regular brilho, contraste e cor dessa composição. E foi com isso em mente que eu encontrei o Fotopia. Eu não sei como pronuncia isso direito. Fotopia. Fotopia. Em português seria Fotopia. Você vai ver que a interface dele é muito parecida com a interface do Photoshop. Ele possui boa parte das funcionalidades que o Photoshop possui. Pelo menos as principais ele possui. E os comandos dele são os mesmos comandos do Photoshop. O que facilita muito a transição. Usuários de Photoshop, como eu, para passarem a utilizar esse tipo de serviço. Acaba sendo muito suave. Se você pensa naquela curva de aprendizado. Ela acaba sendo super suave. Porque os comandos são os mesmos. Então vamos lá para o computador para você dar uma olhada como funciona esse tal de Fotopia. Maravilha. Então eu estou aqui no meu computador e eu vou digitar direto o endereço dos caras. Coloca aí no Google. Fotopia. Fotopia. Vamos ver o que acontece aqui. Aí, maravilha. E olha lá. Já é logo o primeiro. Fotopia.com. Então vamos entrar nesse cara aqui. Eu estou rodando aqui no Mac. Mas esse serviço roda tanto no Windows, quanto no Mac, quanto no Linux. Não importa qual sistema operacional você está utilizando aí na tua casa. O que você vai ver eu fazendo aqui, dá para repetir aí no seu computador numa boa. Muitas pessoas ficam colocando esse tipo de serviço. Por exemplo, o Fotopia. Por exemplo, o Pixlr. Dentro do seu próprio site. Ele ganha também com a publicidade do site dele. Meu conselho. Entra direto no site dos caras. Porque vai ter menos propaganda. O funcionamento é exatamente o mesmo. Estamos aqui com o Fotopia aberto. E olha só. A gente já consegue perceber que a interface dele é muito parecida com a interface do Photoshop. Inclusive, esse painel aqui com as ferramentas, a barra de ferramentas aqui do lado. Os menus aqui em cima. E esse painel aqui do lado. Olha os controlezinhos ali embaixo. Muito parecido com o Photoshop. Isso daqui já é propaganda. Essas propagandas rolam na versão free. Que é essa que eu estou testando aqui com vocês. Na versão paga, não tem propaganda. E aí, nessa telinha aqui, olha só. Ele já mostra umas coisinhas interessantes, hein. Ele é compatível com arquivos PSD. JPEG, PNG, GIF, TIFF. Muito infelizmente, esse cara aqui não é compatível com arquivos no formato HDR. Nem com arquivos no formato EXR. Que são imagens em 32 bits. No final do vídeo eu falo mais sobre isso. A gente pode começar um novo projeto. Ou então, abrir direto do computador. Vou escolher essa segunda opção aqui. Abrir do computador. E aí, eu vou pegar dois arquivinhos aqui. No formato PNG. E aí, eu vou abrir esse carinha. Isso daqui foi uma maquete que eu renderizei no V-Ray do SketchUp. Se você quiser aprender V-Ray para o SketchUp. Esse curso aqui é um dos melhores do mercado. Não tenho a menor dúvida. É direto ao ponto. Não tem enrolação, cara. Vou colocar o link dele aqui na descrição desse vídeo. E olha só. A gente renderizou a nossa cena. E ela está com um fundo transparente. Para fazer justamente aquilo que eu te falei. A gente consegue colocar o Cell na pós-produção. Fica muito mais fácil e muito melhor. Então, vamos abrir também um arquivinho aqui. Para a gente colocar aqui no fundo. Então, eu vou lá de novo. Arquivo. Abrir. E repare que é bem parecido. Tá? Com o funcionamento do Photoshop. E olha lá. Já separei ele aqui. Esse Cell aqui que a gente está utilizando. Ele faz parte do nosso Megapack de texturas. Vou colocar o link do Megapack aqui embaixo também. E aí, cara. Que a gente precisa colar esse Cell aqui no fundo. Então, como a gente vai fazer? Eu vou utilizar aqui os comandos que eu utilizo lá no Photoshop. Vou dar o Command A. Que seria o equivalente ao Ctrl A no Windows. E ele selecionou tudo. Vou dar o Command C. Que seria o equivalente ao Ctrl C no Windows. Para copiar. E aí, eu vou aqui e vou dar o Ctrl V. E foi. Olha lá. Ficou na camada da frente. Vamos ver se a gente consegue mudar a posição das camadas. Conseguiu. Olha lá que legal. Vamos tentar mover esse carinha. Olha lá. E a gente consegue mover numa boa. Vamos mudar o tamanho dele. É só vir aqui em editar, transformação livre, Ctrl menos para afastar o zoom. Vamos ver se ele consegue manter a proporção quando eu pressiono Shift. Mantém a proporção. E quando eu pressiono Alt juntamente, era para ele continuar centralizado. E ele continua centralizado. Olha que incrível. Maravilha. Vou dar um Enter. Deixa eu aproximar aqui e ver como é que ficou. Perfeito. Deu certo. E ele reconheceu todos os comandos que eu costumo utilizar lá no Photoshop. Vamos corrigir o brilho e contraste disso daqui. Ajustes. Brilho e contraste. Vamos aumentar um pouquinho o brilho. Aumentar o contraste. Olha lá. Show de bola. Vamos dar um OK. Beleza. Vamos ver aqui. Ajustes. Exposição. Ele tem exposição. Exposição é legal porque a gente consegue fazer um ajustezinho na iluminação da imagem, cara. Olha lá. Inclusive ele tem correção de gama. Olha que legal. Vamos ver a exposição. Show. Show, show. Então você vê que ele é super completo. Vamos ver ajuste de cor. Como funciona. Imagem. Ajustes. Equilíbrio de cores. Olha só. Que bacana. Inclusive ele dá aquela separação de sombra, tons médios e luzes. Vamos ver. Olha lá. Funcionando perfeito. Maravilha. Maravilha. Excelente. Funciona também a correção de cor. Então vamos supor que a gente terminou aqui de fazer a edição na nossa imagem. E vamos salvá-la. Olha só. Salvar como PSD. Não acredito, meu. Olha lá. O cara salva no formato do Photoshop. Vamos salvar em PNG. Vamos lá. Exportar como. Olha. JPEG. Vamos exportar como JPEG. E olha só que legal. A gente consegue aqui configurar a resolução. Beleza? Essa daqui é a resolução original, tá bom? E aqui é a qualidade. Tá? Vamos botar na qualidade máxima. Sem salvar. E bum. Já fez. Vamos ver como é que ficou. Olha lá. Tá lá a nossa cena perfeita com aquele céu, com a composição que a gente fez aqui. Como você pode ver, o cara funciona super bem. A interface dele é parecida com o Photoshop. Os comandos são os mesmos comandos do Photoshop. Ele salva em PSD. Ele salva em JPEG, em PNG. Ele tem aqueles comandos de exposição. Tem camadas. Super completo. Então, sem dúvida nenhuma, o Fotopia é uma excelente alternativa pra você que tá querendo montar um ecossistema de trabalho totalmente baseado na nuvem. Um ecossistema de trabalho online. Esse cara aqui vai resolver com tranquilidade. Ele tem um problema. Que é aquele que eu já mencionei anteriormente. Ele não trabalha com imagens no formato 32 bits. Que são imagens HDR, imagens EXR. Existem, inclusive, imagens no formato TIF em 32 bits. E esse cara aqui não é compatível, tá? Então, a gente não consegue fazer aquele ajuste de iluminação aqui nesse cara tão bem, né? Ele até possui aquelas ferramentas de exposição, gama. Ele possui as ferramentas, mas ele não reconhece imagens no formato HDR e EXR. O que é uma pena. Outro ponto negativo que eu vejo nesse cara. Ele não é integrado com o Google Drive, com o OneDrive, com o Dropbox. Uma pena. Teria que ser integrado. Igual o Arescudo. Se você não viu a alternativa online ao AutoCAD, vou botar o link aqui embaixo, que é o Arescudo Animal. E ele é totalmente integrado ao Google Drive. Então, você consegue salvar o seu arquivo direto no Google Drive. Isso sim, é um ecossistema rodando na nuvem 100%. O arquivo nem passa pelo seu computador, né? Isso seria o ideal. Esse cara aqui seria perfeito se ele tivesse essa integração com o Google Drive, né? Ao invés de salvar o arquivo aqui no meu computador, meu, já salva no Google Drive e nem passa por aqui, né? Então, esse é um ponto negativo. Se é que a versão paga, já não tem, né? Seria muito interessante se a versão paga já oferecesse isso. Falando em versão paga, esse cara aqui, ele custa 9 dólares por mês. Ele é baratinho. Dá pra usar com tranquilidade. Ele oferece, inclusive, planos pra times. Se você tem equipe, ele oferece plano também. Fotopia, sem dúvida nenhuma, é um ponto forte. Então, cara, se você pensar nesse nosso ecossistema rodando na nuvem, é pensado pra profissionais de construção civil. Arquiteto, engenheiro, designer de interiores, projetistas e também pra galera que trabalha com maquete eletrônica. Se você pensar nisso, cara, esse ecossistema, ele tá ficando bem redondo. Esse ecossistema rodando na nuvem, ele é real. Ele já existe. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E a gente se vê no próximo, hein? Editor de vídeo online. Até lá. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma